O Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome vai investir 81 milhões de reais na modernização de centrais do programa de aquisição de alimentos de mais de mil municípios do Norte e do Nordeste. Os recursos vão servir para a compra de veículos, equipamentos e materiais de consumo até 2014. De acordo com o MDS, quase 43 mil famílias de agricultores vão ser beneficiadas com as melhorias, além de escolas, entidades e creches que recebem alimentos do PAA. De Brasília, Ana Gabriela Salles.